Tenho o coração vazio, mas não devo confessar Eu me lembro de um momento em que fiz de juramento E levei-a pra meu ar, deixa, deixa, deixa a vida justa Eu respeito o preconceito, só a morte tem direito de nos separar O meu nome está no dela, o nome dela está no meu Coração, não seja louco, acalme um pouco Você quer ver, lembrarei a vida inteira Da igrejinha e dos botões de laranzeira Tenho o coração vazio, tenho o coração vazio Mas não devo confessar Eu me lembro de um momento em que fiz de juramento E levei-a pra meu ar, deixa, deixa, deixa a vida justa Eu respeito o preconceito, só a morte tem direito de nos separar O meu nome está no dela, o nome dela está no meu Coração, não seja louco, acalme um pouco Você quer ver, lembrarei a vida inteira Da igrejinha e dos botões de laranzeira Tenho o coração vazio Eu respeito o preconceito, só a morte tem direito de nos separar Que tem direito de nos separar